Abertura Todas as lutas que a gente já alcançou, principalmente em 1985, meus pais foram militantes, meu pai inclusive foi preso no regime militar, meu pai foi Wilson Penegonda, e em memória dos meus pais, que eram também de esquerda, e também achariam, se estivessem vivos, que o que está acontecendo, é uma tremenda injustiça, é um tremendo retrocesso, eu estou aqui com toda essa massa dessa população que acredita nisso. O sistema já estava armado, a estrutura já estava armada, essa corrupção não é de hoje, ela é estrutural, ela tem centenas de anos. A gente pensava muito no dia de hoje, que é o dia anterior, porque eu me lembro que eu cresci aqui em Ouro Preto, todo 21 de abril, a minha mãe me tirava de casa, junto com os meus irmãos, a gente nos vestia com camisa de ouro preto e de vermelho sempre, para vir para a Praça Tiradentes, e ela vinha contando uma história para a gente, a gente vinha a pé e ela vinha contando uma história, dizendo que durante o período militar a Praça Tiradentes ficava fechada, e que depois que o período militar acabou, eles abriram a Praça Tiradentes para o povo, então todo 21 de abril a gente tinha que vir aqui para poder viver esse momento na Praça Tiradentes, que durante muitos anos ficou fechada. Então eu guardo essa lembrança, e eu não quero ter que viver esse tipo de situação de novo, que a gente começou a viver nos últimos anos de governo PSDB em Minas Gerais, a Praça ficou praticamente fechada para o povo, isso aqui era ocupado de palanque, e eu não quero ter que passar por isso de novo, porque eu tenho essa lembrança de vir aqui e cumprir o meu direito de cidadão todo 21 de abril. Música Criado em uma família onde não se falava de política, não consigo entender porque que se despertou em mim, essa curiosidade sobre a política, mas desde a luta pelas diretas já eu me vi na rua sem ninguém, sem pai, sem mãe, participando dos movimentos que haviam nessa cidade. E em 89, nos grandes encontros que aconteceram em Belo Horizonte, na primeira eleição do Lula, que a gente saía daqui, muita gente se encontrava em Belo Horizonte, eu na época meu namorado, hoje nós somos casados há quase 26 anos, e o nosso sonho quando a gente estava lá no meio daquele povo todo, era ter um filho que pudesse viver aquele momento. A gente aqui embaixo. É, era um momento mágico para esse país, ninguém acreditava que aquilo estivesse acontecendo, a gente vê aquele povo todo na rua gritando Lula, 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 e eu vi as pessoas com um filho nos ombros e falavam assim, queria um filho para estar aqui nesse momento. E hoje eu estou aqui com uma filha, participando de um momento que pode ser tão bonito quanto aquele, porque mostra que a gente não vai ficar quieto, que a gente não vai deixar barato, nós lutamos muito, muita gente morreu por causa disso, e ninguém pode pegar o voto de 54 milhões de pessoas, rasgar e jogar no lixo como se nada tivesse acontecido. E hoje eu estou aqui com uma filha,